Oh meu doce amor, que em meu peito arde, como a chama viva de uma paixão. És a luz que ilumina o meu caminho e que me guia sempre nessa direção do amor mais lindo. A cada dia que passa eu sinto mais e mais o quanto te quero em minha vida. Tu és a razão de minha felicidade, a razão pela qual minha alma é vívida e apaixonada. Teu olhar, teu sorriso, tua voz, são a melodia que embala o meu coração. Cada toque, cada beijo, cada abraço me enche de amor e de muita emoção. Por isso, meu bem, quero te dizer que você é a única e verdadeira razão do meu viver e que te amarei por toda a eternidade. Pois com você a minha vida é completa de verdade. E como é bom poder estar ao seu lado. Acordar e te ver é como se o mundo brilhasse tão lindo, iluminasse o meu dia. Seu sorriso é a primeira coisa que todos os dias eu quero acordar e ver. Seu beijo é a primeira coisa que eu quero sentir. É um sentimento que me enche de amor, meu bem, felicidade, gratidão, paixão de verdade. Sentir você pertinho do meu corpo, no seu calor me aquecer. É como estar em um paraíso, é sentir que tudo é feito para o amor verdadeiro. Como se tudo se encaixasse, pois estamos no lugar certo, ao lado um do outro, juntos. Nesse mundo de meu Deus abençoado por você, meu doce anjo. Meu bem, receber seu carinho e abraço logo ao amanhecer é a melhor forma de começar cada dia de minha vida. É um presente que me faz sentir seu amor, sua paixão, a melodia do nosso toque, a vida romântica e apaixonada. É um sentimento que não tem como a gente duvidar de que é um amor verdadeiro. Te dizer palavras lindas em meus braços te envolver é um privilégio que guardo em meu coração. Seu toque angelical, suave e tão meigo, é tão bom, meu bem, poder ser amado por uma mulher como você. Tão linda, tão perfeita, tão perfeita, maravilhosa. És a minha eleita. Esse nosso sentimento, amor verdadeiro, que nos dá vontade de poder gritar bem alto ao mundo para que venham saber que te amar é mais do que o meu maior prazer. É um sentimento que me faz querer compartilhar com todos a felicidade que você me traz. O amor, a paixão verdadeira. De ter encontrado alguém como você, única, única, em cada sentido. Meu bem, o nosso amor existe e ele é muito real. Eu quero te amar mais e mais. É uma felicidade que não cabe dentro de mim, meu bem. Pois é impossível viver apenas uma vida. Quero viver mais de uma vida ao seu lado. Porque uma vida só não é o suficiente para te dar todo o carinho que eu tenho no meu coração guardado. E esses momentos juntos, ah, meu bem, faz a gente sonhar, não faz? Como é bom acordar em tua companhia. Ver o sol nascer e sentir o seu cheiro. Saber que posso contar com sua presença e que a sua alegria vai me contagiar. Te olhar nos olhos e ver que mesmo que a vida seja difícil, estaremos ao lado do nosso grande amor para tudo sempre. Poder ver esse seu sorriso lindo, sua paz, essa sabedoria em cada palavra. As carícias, os beijos e os abraços. Saber que um dia eu cruzei o seu caminho e você cruzou o meu. Oh, meu bem, você transformou os meus dias. Por isso eu sempre digo que você é o meu raio de sol em minha vida. E hoje ter a certeza de que com você terei todos os dias bons que ainda me restam na vida. Meu bem, é a mais pura vontade de realizar toda essa minha vontade de te amar. Não me sentir solitário, sabe, nas noites longas e frias. Pelo contrário, eu senti o seu corpo quente, o seu coração pulsando perto do meu. Isso é tão bom, é gostoso. Ah, e mesmo que a madrugada chegue e o sono não venha, ainda assim estarei feliz por ter você ali comigo. Me sentindo realizado pela escolha que um dia eu fiz de entregar meu coração pra você e viver completamente apaixonado. Essa, meu bem, nossa história, eu não mudaria nada. Nem mesmo a distância, porque ela é aquela pitada de tempero, não é? Você é o meu conto de fadas, minha princesa encantada. E eu, seu plebeu, sou seu plebeu, sim, que quer acordar ao lado dessa princesa e abraçá-la. Sentir o perfume e o aconchego de seus braços, como se estivesse envolto em um cobertor macio e quentinho. E é assim que eu quero viver apaixonado por você e estar apenas ali em seus braços, te amando loucamente, procurando mil e uma maneiras de te agradar. Isso, meu bem, eu faço com muito prazer, como esta minha declaração de amor, com palavras que escolhi a dedo para fazer o seu coraçãozinho lindo acelerar ainda mais. Eu sei que você gosta, meu bem, por isso meu coração cheio de amor, eu entrego em suas mãos, pois eu busco constantemente viver feliz e te amar docemente, vendo o seu sorriso e o brilho no seu olhar, que por sinal é uma coisa tão boa de se ver, meu bem. Quero contribuir para que você se sinta feliz e realizada. Tudo isso, meu bem, é algo que não tem preço. Te amar é algo que eu valorizo mais do que tudo. E para viver essa linda história de amor, meu bem, precisamos cultivá-la todos os dias, com amor, carinho, respeito e cumplicidade. Por isso, receba esta minha declaração de amor como uma sementinha para cultivar ainda mais esta nossa paixão, este nosso viver apaixonados um pelo outro. Afinal, você é uma obra-prima de Deus que nasceu para me amar e eu, como seu plebeu, nasci para te idolatrar, minha rainha. É meu porto seguro, sabia? Minha companheira. Tudo o que eu preciso para ser feliz. Um beijo apaixonado do seu mineirinho que te ama mais do que tudo. Confira sua inscrição em nosso canal, deixe o seu joinha e abra o seu lindo coração nos comentários. Um beijo, meu bem, desse homem que te ama por toda a eternidade. Um beijo que te ama por toda a eternidade.